E nós começamos o programa de hoje falando de um projeto muito bacana que está acontecendo em escolas de navegantes. É o projeto Comunica Ação, que leva cultura e conhecimentos para alunos de escolas municipais e estaduais. Olha só que bacana, são oficinas de mídia livre que integram cultura e aprendizagem. A ideia foi desenvolvida por um grupo de profissionais e teve o apoio da lei de incentivo à cultura. As crianças e os adolescentes passam por oficinas de fotografia, teatro, estêncil, pintura, blogs e fanzines. Eu e o cinegrafista Fábio Muniz fomos até navegantes em uma dessas escolas para ver como é que o projeto funciona na prática. Sabrina está aprendendo algo diferente. Usando a técnica do estêncil, ela está personalizando uma camiseta. A menina que está no primeiro ano do ensino médio está adorando as oficinas. A gente pode se expressar na camiseta, as nossas emoções, o que a gente está sentindo no momento. É muito legal. E assim como Sabrina, cerca de outros 600 alunos de escolas públicas de navegantes estão recebendo o projeto Comunica Ação. São oficinas de mídia livre com conteúdos que têm tudo a ver com as crianças e com os adolescentes. No total, são cinco escolas que estão recebendo cinco oficinas cada uma. A ideia foi de um grupo de profissionais da área de comunicação e o projeto foi aprovado pela lei de incentivo à cultura. O objetivo das oficinas de mídia livre é realmente de capacitar eles a aprenderem novas técnicas de comunicação. Porque muitas vezes o que acontece? O professor faz um trabalho muito bacana dentro de sala de aula e nem os pais ficam sabendo, porque eles não têm veículos, não têm meios. Eles dependem de um terceiro. Então, criar essas técnicas, essas oficinas novas, para eles poderem divulgar os seus próprios trabalhos. E nas oficinas, eles aprendem tanto a técnica como uma nova forma de expressão. A gente está aqui através de fazendo fanzines, que são revistas caseiras, né? Foram muito populares na década de 80. Temos também a Web 2.0 com blogs, onde você tem uma página na internet e, de acordo com o seu interesse, você vai postando a sua opinião. E as pessoas podem seguir ou não te criticar, onde a interatividade é muito maior. Temos também o Teatro do Oprimido, que é um modelo criado pelo Augusto Boal na década de 70, que foi muito famoso, onde a plateia interage e foi uma das poucas válvulas de escape na época da ditadura. A fotografia de bolso, muito em voga hoje, que com o celular, qualquer celular hoje, com uma câmera, consegue tirar um registro. E aí a gente ensina como editar, como fazer isso, de uma maneira de ficar mais prático, para eles poderem usufruir de maneira a ter o registro quase como se fosse uma câmera profissional. O stencil, que é um formato de pintura sob molde, em camiseta, para também poder representar um logotipo, ou uma atitude, uma figura conhecida, para ele poder também fazer com uma das formas mais primitivas que seria de arte. Os alunos participaram e gostaram. Foi muito bacana, a gente aprendeu muita coisa sobre o programa de editar foto. A gente tirou foto só ao redor da escola e foi muito interessante. Gostou da oficina? Demais, demais. É muito legal. Não só a que eu fiz, mas a das camisetas também. Tudo é muito bacana. É bem legal. Aprendi algo novo, tá ligado? Uma iniciativa que seguramente vai gerar frutos, tanto para quem ensina, quanto para quem aprende. Muito bom. Um abraço para a Carol, para o Gustavo e de Navegantes, que desenvolveram esse projeto, né? Um projeto que só tem a ganhar para quem oferece, para quem recebe. É de graça para os alunos, ou seja, é uma coisa muito bacana. E tomara que ele se desenvolva, ganhe corpo e que todas as escolas ali da cidade e quem sabe da região também possam participar. Foi muito bacana. Obrigado. Obrigado.